Ai minha gente, é hoje que a gente descobre se o Ribamar ou o Joaquim vão para a grande final do Bom de Bíblia Universitários. A distância entre esses dois é de 150 pontos. 150 pontos é o valor de um verso bíblico decor falado na roleta bíblica. E a roleta bíblica é o que vai definir tudo hoje por aqui. Então, tudo, absolutamente tudo pode acontecer. Será que o Joaquim vai fazer uma virada? Vai ter virada, Joaquim? Vai ter virada. Será que o Ribamar continua a frente e vai para a final? É você que vai para a final. Olha só, você é meu convidado a partir de agora. O programa está só começando. Fortes emoções te aguardam. Se você quer se divertir e aprender mais sobre a palavra de Deus, esse é o seu lugar. Eu faço um rápido intervalo, 30 segundos. Não sai daí, eu volto já. É hoje que você vai descobrir qual desses dois aqui vai para a grande final. No momento, o Ribamar está com 1.700 pontos. O Joaquim tem 1.550. 150 pontos separam esses dois bons de bíblica. E hoje é o quarto e último dia da disputa entre eles. Deixa eu dar um oi para os nossos participantes. Começar com ele que está à frente do placar. Ribamar, como é que está a pressão aí? Batimentos cardíacos? Está tranquilo? O autismo agora bateu. Está intenso aí. Está intenso. Olha, se precisar de alguma coisa, já falei que eu posso chamar a Mayara Costa, a nossa consultora bíblica, porque ela também é técnica de enfermagem. E ela disse que tem a solução se acontecer alguma coisa aqui dentro. Ela chama o SAMU. Porque ela já me disse aqui já. Muito bem, bom demais ter você aqui com a gente, Ribamar. E do meu lado esquerdo, ele que está pensando em ter virada hoje. Está se esforçando para isso. Joaquim, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. Muito bem, vamos às perguntas. Lembrando, estamos estudando a porção que vai do livro de Atos até o livro de Judas, ali no Novo Testamento, nessa temporada. E vocês têm direito a duas ajudas todos os dias e também direito ao efeito Ctrl-C, Ctrl-V. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. O que Paulo disse que deveria ser árbitro no coração dos Colossenses? Quando Paulo usa essa expressão árbitro no coração deles, Paulo diz que a paz de Cristo é quem deveria ser o árbitro? O amor de Jesus, a fé em Deus ou o Espírito? Valendo 100 pontos, 30 segundos. 20 segundos. Ribamar já respondeu. Está seguro da resposta, Ribamar? Não. Aqui ainda está pensando um pouquinho. 10 segundos. Vai querer ajudar. Vai querer ajuda, ok. Ribamar vai confirmar, vai querer usar ajuda. Confirma, vai confirmar. Ok. Vamos ver o que é que sai aqui para o Joaquim. Pode abrir o envelope, por favor. E ele tirou Mayara Confusa. Vamos chamar a nossa consultora bíblica e técnica de enfermagem também, Mayara Costa, para nos ajudar mais uma vez. Olha, e jogadora de vôlei, nossa inteira. As quatro coisas ao mesmo tempo. Mais crechequeira do jogador de vôlei. Depois da cirurgia no joelho, não deu para jogar muito mais, ou é isso? Não, dá para jogar, mas é que eu mudei o esporte. Entendi, mudou o esporte. Seja bem-vinda, Mayara. Obrigada. Mayara, na ajuda Mayara Confusa, você elimina duas respostas que o nosso participante Joaquim não deveria ir se ele quiser acertar. Quais são as duas opções que ele não deve ir se ele quiser acertar? Ah, eu vou eliminar a fé em Deus e o amor e o Espírito, né? Fé em Deus. A B e a C. A B e a C. Ok, então B e C, o amor de Jesus e a fé em Deus, ela diz que você não deveria ir. Embora sejam ótimas coisas. Muito ótimo, né? Ficou, sobrou a opção A, a paz de Cristo e a opção D, o Espírito, se você quiser acertar. Ah, eu estava em dúvida. Você estava em dúvida entre A e D? Ou puxa. Não, mas brigar, né? É, eu me engano. Ok, confirma. O Joaquim escolheu a mesma opção que o Ribamar, a opção A, a paz de Cristo. Porque ele escolheu bem e a resposta dada por eles está certo. É a paz de Cristo que está escrita em Colossenses 3,15. Ambos acertam, fazem 100 pontos e a distância de 150 pontos entre eles permanece. 1800 pontos para o Ribamar, 1650 pontos para o Joaquim. Se alguém passar mal, eu te chamo e você chama o Samuel, é isso, né? Exatamente. Bayara, obrigado pela participação. Estamos juntos também. Muito bem, vamos para a segunda de Múltiplas Escolhas. Pergunta na tela. Dos itens abaixo, qual Paulo não mencionou ao falar sobre como louvar a Deus? Ele não mencionou. Então, desses aí, quando fala de louvar a Deus, ele menciona três. A gente quer saber qual ele não menciona. Ele não menciona com salmos, ele não menciona hinos, ele não menciona sacrifícios de louvor, ou ele não menciona cânticos espirituais. 30 segundos. Valendo. Lembrando, para você de casa, nós estamos usando a tradução Almeida Revista Atualizada da Bíblia para formularmos as perguntas aqui. O BOM de Bíblia Universitários, tradução que é usada pela Bíblia de Estudo Endros, a Bíblia Oficial do BOM de Bíblia. 15 segundos. Joaquim já respondeu. Segunda resposta, Joaquim, não muito. Mas vai assim mesmo. O Bibamar, acabou o tempo, você ou responda ou use uma ajuda ou efeito. Ele respondeu também. Os dois responderam a mesma coisa, opção C, sacrifícios de louvor. Será que dá certo? Deixa eu ler aqui. Colossenses 3,16. Diz assim. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos. Então, salmos ele fala, opção A não é. E hinos, então, ele fala hinos, não é também, sobrou só C e D. E? Cânticos espirituais. Está certa a resposta de vocês. Sacrifícios de louvor. Não é mencionado nesse texto, ambos acertam. Continua a distância de 150 pontos entre eles. 1.750 pontos para o Joaquim, 1.900 pontos para o Ribamar. Vamos para a terceira das múltiplas escolhas. Pergunta na tela. Na carta aos Colossenses, quem Paulo falou que era prisioneiro com ele? Tíquico, Onésimo, Barnabé ou Aristarco? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Você de casa tem ideia qual pode ser a resposta? 20 segundos. Joaquim respondeu, recebida a resposta, Joaquim. Mais ou menos. Lembrando que você tem direito a ajuda e ao efeito. Viva Mara, ainda não respondeu, 5 segundos. Lembrando que você tem direito a ajuda e ao efeito. Acabou o tempo. Algum de vocês vai pedir ajuda e ao efeito. E o efeito. Vai querer o efeito. Ok. Joaquim confirmou. Joaquim, o Ribamar está usando o efeito Ctrl-C, Ctrl-V, que dá direito a ver a resposta do Joaquim. O Joaquim respondeu, opção A, Tíquico, Ribamar. É a mesma resposta que o Ribamar deu. Será que está certa a resposta? Ou será que eles erraram? Colossenses 4,10 está a resposta. E diz assim. Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo. E aí ele continua, né? E ele fala de Marcos também. Então, é Aristarco e Marcos que ele comenta. Então, não é Tíquico. Seria opção de Aristarco. Então, nenhum deles acerta. A diferença de pontos entre eles continua a mesma. 150 pontos. Vamos para a quarta pergunta de múltiplas escolhas para vocês. Após dizer que a sua saudação foi de próprio punho, o que Paulo pede para que os Colossenses se lembrassem? Opção A, que se lembrassem das suas algemas, que se lembrassem de orar por ele, que se lembrassem de compartilhar a carta ou que se lembrassem de ir visitá-lo. Valendo 100 pontos, 30 segundos. 20 segundos. Ibamar respondeu, está seguro da resposta. Ibamar, não. 10 segundos. Você ainda tem direito a duas ajudas e ao efeito. E o Joaquim tem direito a uma ajuda. Acabou o tempo. Vai usar alguma ajuda, Joaquim? Vamos responder. Tem mais efeito. Não, o Ctrl-C, Ctrl-V foi você que usou agora há pouco, não foi? Sim. Ah, foi você? Ah, desculpa. Então, você tem o efeito. Vai usar o efeito? Ok. O efeito que o Joaquim vai usar é o Ctrl-C, Ctrl-V para ver a resposta do Ibamar. O Ibamar respondeu a opção C, compartilhar a carta. Joaquim, você pode ir junto com ele ou, de repente, você pode duvidar da resposta. O Ibamar respondeu ali. O Ibamar vai confirmar e vai pedir ajuda. Ok. Vamos ver que ajuda sai para o Ibamar. E ele tirou a ajuda aleatória. E na ajuda aleatória, sou eu que decido qual é a ajuda que vai sair para o Ibamar. E agora eu vou usar uma ajuda que eu já usei algumas vezes nessa temporada. Joaquim, que resposta você acha que o Ibamar deveria ir? B, de orar por ele. Você pode ir de opção B ou você pode continuar na sua opção compartilhar a carta. Eu estou falando um argumento que eu já tinha tirado a mensagem. Ok. Ele confirmou e ele continuou na ajuda dele, na resposta dele. A opção C, compartilhar a carta. O Joaquim provavelmente falou da B porque é a opção que ele escolheu, de orar por ele. E a resposta correta para esta pergunta é a opção... Puxa gente, não é nem a B e nem a C, é a opção A. Que se lembrassem das suas algemas, foi o que Paulo disse aos Colossenses. Em Colossenses 4,18, nenhum dos dois acerta. A diferença de 150 pontos entre eles permanece. 1.900 pontos para o Ibamar, 1.750 pontos para o Joaquim. E minha gente, eu volto a te lembrar. 150 pontos é o valor de um verso bíblico falado corretamente na roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos de cor. Um verso pode fazer toda a diferença para definir qual dos dois vai para a grande final. Eu te espero na definição do primeiro finalista, logo depois do intervalo, aqui no Bom de Bíblia. É agora que a gente vai descobrir qual desses dois vai para a grande final do momento. O Ibamar está à frente com 1.900 pontos e o Joaquim tem 1.750 pontos. Está 150 pontos atrás. Lembrando que agora a gente vai ter duas perguntas de verdadeiro ou falso para eles. E depois a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos de cor. E cada acerto vale exatamente a quantidade de pontos que os separam. 150 pontos, ou seja, um verso bíblico pode fazer toda a diferença nessa disputa. Lembrando, cada um de vocês ainda tem direito a uma ajuda neste bloco. Lembrando a você de casa também, estamos estudando um trecho da Bíblia nessa temporada que vai de atos, ajudas e é de perguntas que se encontram nesse trecho que a gente vai falar agora no verdadeiro ou falso. Vamos para o primeiro verdadeiro ou falso, a afirmação na tela para vocês. Quanto aos servos, orientou Paulo a Timóteo que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Se Paulo falou isso a Timóteo, é verdadeiro, se não é falso. Olhando 100 pontos, 30 segundos. O Ibamar já respondeu. Está seguro da resposta, Ibamar? O Joaquim também respondeu. Está seguro da resposta. Lembrando, os dois ainda têm direito a ajuda, caso queiram usar. O Joaquim confirmou já. Ibamar vai querer usar alguma ajuda? Não queria ajuda. Vai querer ajuda, ok. Vamos ver que ajuda sai para o Ibamar. E ele tirou Mayara Sincera. Vamos chamar a nossa consultora bíblica, Mayara Costa, para nos ajudar aqui mais uma vez. Já saiu uma ajuda dela hoje, que era Mayara Confusa. Agora é a Mayara Sincera, onde ela vai direto ao ponto, Mayara. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado, Mayara. Mayara, qual é a resposta certa aí? É verdadeiro? O Paulo falou isso. A Timóteo trouxe alguma pegadinha tentando derrubar os nossos participantes aqui. É verdadeiro o texto, mas não a quem foi falado. Ele falou para ti. Ah, então isso torna a afirmação falsa, é isso? E aí, vai com ela. O Joaquim não ficou muito feliz com essa resposta, não, porque ele foi de verdadeiro. E a Mayara não costuma errar aqui. Mais, né? Vai, vai. Aí o Ibamar, não, não vai errar hoje, Mayara, por favor. E a resposta correta para essa afirmação é a opção falso, porque não foi a Timóteo, foi a Tito. Isso está em Tito 2-9. Então, o Ibamar acerta, faz 100 pontos e acumula 2 mil pontos, aumentando um pouco a distância para o Joaquim, que agora está com 1.750 pontos ainda. 250 pontos o separam. Mayara, obrigado pela participação. Eu acho que a gente se vê na semana que vem. Tamo aí, semana que vem. Valeu. Digo isso porque já saíram as duas ajudas da Mayara no programa de hoje. Vamos para a segunda do verdadeiro ou falso afirmação na tela para os nossos participantes. A razão apresentada por Paulo na carta a Tito, sobre o motivo pelo qual se deve viver de forma justa, piedosa e sensata, é por estarmos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus. Isso é verdadeiro ou é falso? Lembrando, estamos usando a tradução ao meio da revista atualizada da Bíblia na formulação de perguntas. 30 segundos. O Joaquim já respondeu. O Joaquim já respondeu. A segunda resposta vai vir. Vou usar a última. Vou usar ajuda, ok. O Ibamar ainda não respondeu. Ele não tem mais direito a ajudas nem ao efeito. Só esperar o tempo aqui e ele responde. 15 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo do Ibamar, não sei se você responda. Ok. Vamos ver que ajuda sai para o Joaquim. Pode abrir aí, por favor. E ele tirou a ajuda do biblia.com.br. O Joaquim terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e tentar encontrar algum auxílio para responder a esta pergunta. 30 segundos. Valendo, Joaquim. Ele vai procurar direto no texto ali, provavelmente. Será que Paulo fala isso a título? O motivo pelo qual se deve viver de forma justa, piedosa e sensata é por estarmos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus. 5 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Joaquim. E aí? Pelo que você leu, continua com a sua opção? Muda? Mudou as palavras, mas... Mudou o que acontece, não. O texto parece ser o mesmo, hein? E a resposta dada pelos dois é a mesma. Verdadeiro. Talvez ele mudou as palavras, é mais por causa da ordem, né? Porque aqui está em uma ordem direta e o texto, obviamente, vai ser em primeira pessoa. Eu digo isso? O texto é esse mesmo. É verdadeiro. Não tem pegadinha. Está escrito isso em título 2, 11 a 13. Ambos acertam. 2.100 pontos para o Ribamar. 1.850 pontos para o Joaquim. E agora, vamos para a roleta bíblica. E agora, os nossos semifinalistas terão um minuto cada um para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível, de acordo com uma lista de 30 livros bíblicos aleatórios. Eu vou falar o nome do livro, vocês repetem o nome do livro, depois o capítulo, o versículo e, por fim, o texto bíblico. Cada acerto vale 150 pontos. Lembrando que não pode repetir o verso do outro. Só que como a lista é um minuto para cada um, quem fala primeiramente não tem que ter essa preocupação. Então, por isso, a gente sorteia aqui quem é que vai começar. Porque quem começa, de certa forma, tem um pouquinho de vantagem. O Joaquim está atrás no placar. Vou pedir para você escolher o Joaquim. E ele tirou. Pode mostrar? Está de ponta cabeça? Não foi dessa vez. Então, eu começo com o Ribamar. Ribamar, você escolhe a lista 1, 2, 3 ou 4? 3. 3. Ok. Tudo certo aí? Respira fundo. Um minuto. Valendo. Mateus. Mateus 5, 2. E ele passou em sinais dizendo. Jonas. Jonas 3, 1. Vê a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo. Ruth. Ruth 1, 3. Morreu em Meleque, marido em Nami e ficou ela com seus dois filhos. Gênesis. Gênesis 1, 1. No princípio que eu dei os céus e a terra. Salmos. Salmo 23, 1. Senhor, meu paixão, não me faltará. Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 7. 7. De oitavos, portanto a Deus, mas resiste ao diabo e furia de vós. Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 7. Porque para Deus não vai era impossível todas as suas promessas. Juízes. Juízes 21, 25. Naquele dia não havia rei Israel. Cada um fazia o que achava mais era. Cânticos. Cânticos 1, 1. Cânticos de Cânticos de Salomão. Ageu. Ageu 1, 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Gálatas. Gálatas 5, 23. Conta essas coisas não há lei. Judas. Judas. Judas 2. A miséria que corre a paz e o amor sejam multiplicados. Romanos. Romanos. Capítulo 7, versículo 2. Acabou o tempo. Muito bem. Agora é com você, Joaquim. Qual lista você escolhe? 1, 2 ou 4? 1. 1. Ok, vamos lá então. Respira fundo. 1 minuto. Valendo. Eclesiastes. Eclesiastes 12, 8. Vaidade, vaidade e despregador. Toda vaidade. Obadias. Pula. Nemias. Pula. Primeira Timóteo. Pula. Judas. Judas 22. Compadecer os daqueles que estão em dúvida. Mateus. Mateus 7, 1. Não julgueis para não serem julgados. Apocalipse. Apocalipse 22, 21. Agrato, Senhor Jesus, seja com todos. Malaquias. Pula. Pute. Pula. Josué. Josué 1, 9. Não tu mandei esse, não tu mandei esse, mandei eu, ser forte carajoso, não temos entusiasmante, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. Números. Números 13, 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jafané. Gênesis. Gênesis 1, 3. Disse Deus haja luz e ouve luz. Jeremias. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o constrar? João. João. Acabou o tempo. Vamos começar com você. Tomar. Você falou 12 versos no total. Porém, tem um verso que você disse que estaria em Lucas 1, 7. E a nossa produção reviu a sua fala várias vezes. E na verdade o texto que você disse, nada é impossível para Deus, está em Lucas 1, 37. Então a gente não tem como considerar esse verso correto. Então dos 12 versos que você falou, 11 apenas estão corretos. E no teu caso, Joaquim, você falou 8 versos no total. Porém, tem um verso que você disse que estaria em Judas 22. É, compadecei-vos de alguns que estão em dúvida, você disse. A nossa produção procurou várias versões. Em todas elas começa com uma pequena partícula no começo. E. E, compadecei-vos dos que estão. E nesse caso, dessa versão que você usou, compadecei-vos de alguns que estão, fala na dúvida e não em dúvida. Então a gente não tem como considerar correto esse verso. Além desse, tem um verso que você falou que estaria em Mateus, capítulo 7, no versículo 1. Você disse, não julgueis para que não serdes julgados. Julgados, você disse. E, na verdade, é não julgueis para que não sejais julgados. A gente não achou nenhuma versão que estivesse com essa expressão. Então a gente também não tem como considerar esse como correto. E, além disso, tem um outro verso que você disse que estaria em Josué 1, 9. Não tu mandei eu ser fortes e corajosos. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Aí você disse, por onde andares. Nessa versão, que você usou as suas palavras, tem uma partícula que diz, por onde quer que andares. Esse quer que você não mencionou. E nas versões onde diz, por onde andares, as outras palavras são diferentes. Não pode misturar versões. Então, esse também não está certo. Então, dos oito versos que você falou, cinco estão corretos. E o nosso placar terminou assim. O Joaquim com 2.600 pontos e o Ribamar com 3.600 pontos. Então, Joaquim, foi um privilégio ter você aqui. Que Jesus te abençoe e continue te usando como instrumento dele. Amém. Foi um prazer estar aqui. Que Deus abençoe a produção, a TV Novo Tempo. E só finalizar com um beijo para minha namorada, Randara. Meu bem, estou voltando para casa para a gente se abraçar. É isso aí. E Ribamar, seja muito bem-vindo à grande final do Bom de Bíblia Universitários. Obrigado, Leite. Agradeço a meu Deus. Eu te espero na semana que vem para descobrirmos quem vai encontrar com o Ribamar na grande final. A gente descobre isso a partir da segunda-feira que vem. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.